A Gessa Namoradeira Eu fui cantar carimbó Lá no veiro peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu 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 Urubu malandro Foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa compadre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Eu fui cantar carimbola no veiro peso Urubu sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar carimbola pra você No meio do pitiu Urubu manandra, ele foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivendo uma tristeza só Urubu lhe perguntou o que se passa Compadre, tô com saudade da minha branca Sinto ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens Alô pessoal da pedra, alô os barqueiros Todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso No meu pará que tem esse nome tão bonito Dessa pedra do ver o peso Pitiu dos nossos peixes, água doce No meio do pitiu 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 No meio do pitiu